Quantas vezes você já se frustou querendo fazer aquela foto maravilhosa da sua viagem e você chega lá naquele ponto turístico e ele tá lotado de gente. É a famosa expectativa versus realidade. Mas calma aí, não fica tão preocupado nem preocupado ainda que a gente trouxe uns truques muito simples que vão te ajudar a fugir dessa situação. Finalmente, a gente tá trazendo aqui as dicas de fotografia e vídeo que vocês pediram tanto lá no Instagram. Inclusive, se vocês não seguem a gente ainda, o link tá aqui embaixo na descrição, segue a gente lá também. É importante a gente dizer aqui que nós não somos fotógrafos profissionais, então a gente não vai trazer só dica técnica, a gente vai trazer dicas de quem gosta de viajar e de quem, assim como a gente, acha que fotografia é uma das coisas mais divertidas durante a viagem. E se você pensa igual a gente, já se inscreve no canal porque vão vir várias dicas pra frente. E comenta pra gente quais são as dicas de fotografia de viagens que vocês querem ver que a gente traga aqui pra vocês. Dica número 1. Essa é a que a gente mais usa e ela é uma das mais importantes. Tem que chegar cedo nos lugares. E quando a gente fala cedo, é junto com o sol, 6 da manhã. A gente já aprendeu que os turistas costumam chegar entre 8 e meia até 10 horas e é a hora que começa a encher os locais. Todo mundo que tá viajando não quer acordar muito cedo, né? Todo mundo que fala, tô de férias, eu não vou sair quando é cedo. Então essa é uma das dicas mais importantes. Se você acorda cedo, você chega lá antes de todo mundo. E aí você consegue ter um lugar mais limpo pra você fazer as fotos. Principalmente nos lugares abertos, nos lugares públicos, praça, parque. Um bom exemplo é essa foto muito legal que a gente fez na ponte do Brooklyn, Nova York. Esse lugar, gente, fica muito cheio. A gente chegou lá super cedo junto com o sol, 6 e meia da manhã. Um outro exemplo legal de que chegar cedo funcionou bem foi essa foto que a gente fez lá na Fontana de Treve. Vocês já devem ter visto, é muito clichê ver aquele local lotado de gente. A Fontana de Treve é um dos pontos turísticos em Roma mais procurados. E a gente conseguiu chegar antes do sol nascer também e tava praticamente vazio. Devia ter uma ou duas pessoas ali com a mesma ideia que a gente tinha de fazer as fotos mais limpas e umas fotos mais cleans. E ali a gente chegou antes do Guardinha. Foi cedo de verdade. E mesmo assim, lá, porque é um lugar muito, muito lotado, a gente teve, assim, 15 minutos pra fazer a foto e já tinha começado a ficar bem cheio. Mas a gente tem que ficar atento porque cada lugar tem sua peculiaridade e alguns lugares tem horário, inclusive, pra poder abrir, pra fechar. Então você tem que ficar atento. Um exemplo legal disso foi na escadaria Celarão, no Rio. Lá é um lugar que fica muito cheio, mas a gente chegou super cedo e não conseguiu fazer a imagem. Porque era muito cedo. E aí o que acontece? Tinha gente ainda que tava saindo da balada, tinha lixo, tinha um monte de coisa, 6 da manhã, não dava pra poder fazer a imagem lá. Então a gente teve que voltar umas 8, 8 e meia, e aí foi um horário que rolou, tava no intervalo entre a balada e os turistas que estavam chegando e deu pra fazer a foto. A segunda dica é procure ângulos novos. Às vezes você chega lá com uma ideia na cabeça, você tem aquela posição clássica do ponto turístico que você quer, mas pode estar lotado de gente. E não necessariamente essa é a única foto que você pode fazer lá. Exercita o seu olhar pra procurar outras opções que você vai ter ali e às vezes você vai se surpreender e ver coisas legais que você não tinha visto naquele ponto turístico. Então essa é uma dica legal, procure ângulos novos quando você vê que naquele ângulo que você quer tá cheio de gente, cheio de turismo. Mesmo porque você não vai conseguir fazer a sua viagem toda sempre 6 horas da manhã. E tem alguns lugares que nem 6 horas da manhã vai dar certo. Vou te dar um exemplo, Times Square. A Times Square, como vocês conhecem, ela tá sempre lotada. E ela é muito famosa à noite, mas ela também é muito movimentada de dia, porque tem um comércio ali ativo. Então como que a gente resolveu a Times Square? A gente deu uma andadinha pro lado ali, mudou o ângulo, a gente foi pro meio da rua, a gente prestou atenção na movimentação dos carros, que horas que o sinal fechava, e a foto já saiu bem legal. A gente curtiu muito essa foto, essa foi uma das fotos mais curtidas que a gente fez de Nova York, só da gente ter dado uma andadinha pro lado. Então às vezes mudando o ângulo, você já consegue chegar numa solução muito legal, fugindo das pessoas. Um exemplo legal foi quando a gente fez a foto em Nova York também, no Empty Sky. Lá não fica sempre muito cheio, lá é até relativamente vazio. Mas tinha uma criança que ela ficava perambulando com um patinete, sei lá o que era aquilo, pro lado e pro outro, e não tava nem aí pro nosso momento de foto. E a gente tem uma premissa que é não pedir muito pras pessoas saírem dos locais, a gente acha que tá todo mundo ali aproveitando o seu espaço, e todo mundo tem o direito de estar ali do jeito que quiser. Então a gente não pede muito. Então a gente teve que ter muita paciência pra esperar a hora que ele não estivesse passando, ali na nossa frente. Era só uma hora que a gente tava filmando, então era muito importante que ele não estivesse ali. A gente tinha que esperar realmente a hora que ele passasse. Então tenha paciência que funcione. Outro exemplo, elevador Lacerda em Salvador. Ali a gente viu claramente o fluxo que tinha de ônibus das empresas turísticas. Então vinha um ônibus, descia 50 pessoas, ficava todo mundo girando ali, enchia, e depois esvaziava. Aí a gente fazia as fotos aí, descia outro ônibus, enchia de novo, então a gente viu esse fluxo ali e aproveitou os momentos que tava mais vazio. A quarta dica, ela tem tudo a ver com as outras dicas, e ela é muito importante. A gente tem que ser ágil na hora de fazer a foto, porque na hora que a gente levanta uma câmera, as pessoas prestam atenção, e normalmente, às vezes param de passar, às vezes esperam um segundinho, mas se você ficar muito tempo com ela parada, as pessoas, aí falam, não, tá demorando demais, e as pessoas ignoram e começam a passar. Então prestem atenção no momento de tirar a foto, não fique gastando tempo arrumando os settings da câmera, deixe tudo preparado, porque na hora que você levantar a câmera pra fazer a foto, você vai ter pouco tempo. As pessoas vão te respeitar, mas esse respeito vai durar 5 segundos, 10 segundos, no máximo. Então a gente tem que estar muito preparado, pra na hora que tiver, achar a foto, achar o clique certo, a gente fazer essa foto o mais rápido possível. Um exemplo, é o Cristo Redentor. Gente, essa imagem foi super difícil de fazer, eu confesso que a gente fez um mashup de dicas aí, a gente chegou cedo. Mas aí, quando a gente estava no Cristo, achou o ângulo, lá já estava começando a encher, fomos o primeiro grupo a chegar, mas mesmo assim, é muito rápido. Então assim, a gente teve que ser muito ágil, e por 5 minutos, a gente não tinha como fazer a foto. Na hora que a gente levantou a câmera, as pessoas prestaram atenção, e pararam de passar na nossa frente. Mas durou muito pouco tempo, assim que a gente fez a cena, eu virei pra Paula e falei, vamos fazer mais uma? E aí já não dava mais, já tinha gente passando pra todo lado, o tripé parado com a câmera, ninguém respeitava, azar o seu, já estou aqui, está lotado, eu não quero nem saber se você quer fazer a sua cena. Então, tem que ser rápido, ali a gente conseguiu, assim, num espaço de tempo muito curto, a gente conseguiu fazer a cena. Um outro exemplo legal, foi nas Cataratas do Iguaçu. Ali vocês já devem ter visto, tem um corredorzinho muito estreito, e está sempre cheio de gente, então a gente teve que esperar a hora certa, teve que ter paciência, para esperar a hora certa, para fazer o clique, e a gente teve pouquíssimos segundos. Já estava tudo configurado, eu estava só esperando, junto com a Paula, a hora certa da gente fazer o clique. Então, ali foi um exemplo de que, a gente teve que ser muito rápido. A quinta e última dica, é muito comum em viagens, a gente querer fazer fotos com ângulo aberto, para a gente mostrar o local todo. Mas, às vezes, fica muito bom também, fazer fotos mais fechadas. Com isso, a gente consegue cortar as pessoas que estão em volta. Principalmente, se você tem uma câmera com zoom, você consegue ir para mais longe, e aí você tira uma foto com um recorte, aonde você consegue eliminar as pessoas. Dá para fazer foto muito legal, com ângulo mais fechado. Quando você fecha o ângulo, você normalmente aumenta o fundo. Então, você consegue aumentar tamanhos de montanhas, você consegue aumentar uma parede, você consegue fazer retratos dessa forma, ou simplesmente mostrar a paisagem. Então, exercita fazer ângulos mais fechados, que você vai conseguir eliminar as pessoas, e vai ficar muito legal também. Um bom exemplo, é essa foto que a gente fez no Pelourinho. Ali, a gente só fechou o ângulo, dá para ver que é o Pelourinho, são paredes coloridas e lindas. O fundo ficou um pouquinho desfocado, mas ainda está bem característico, você sabe que já está ali em Salvador, e a foto ficou ótima, e resolveu bem o problema de cortar as pessoas. Então, às vezes, fechar o ângulo, resolve bem o seu problema. Por fim, vale lembrar que, às vezes, você vai precisar usar, não só uma dessas dicas, mas duas, três, ou todas ao mesmo tempo. Vai depender de onde você estiver. Então, galera, essas foram as nossas dicas. Se você também tem uma dica super bacana, de como eliminar as pessoas nas fotos, põe aqui nos comentários, que a gente quer saber. Esse é só o nosso primeiro vídeo, de dicas de fotografia. Então, já deixa aqui nos comentários, quais são as dicas que vocês querem ver, que a gente vai trazer aqui para cá, para os vídeos. Então, para não perder nenhum vídeo, que vem daqui para frente, já se inscreve no canal, deixa o seu like, para não crescer. Então, a gente vai ficando por aqui. Sigam seus corações, sejam criativos, e a gente se vê por aí.